Olá, amigos e amigas de Codó. Estamos passando por um período de grandes dificuldades. Tempos de privações e provações em razão à pandemia do coronavírus em todo o mundo. No entanto, são nos momentos críticos que nós, seres humanos, mostramos a nossa força, o nosso valor e toda a nossa capacidade de superação. O mais importante é que estamos conseguindo superar tudo, com trabalho, dedicação, força, foco e muita fé em Deus. Desta forma, estamos completando os 124 anos de Codó, celebrando seu aniversário de uma forma bem especial. Talvez não como de costume de fazermos grandes festas, mas continuamos a planejar e a trabalhar com responsabilidade e compromisso para a educação, saúde e, principalmente, a qualidade de vida de nosso povo. Parabéns, Codó, por sua linda história e pelos seus 124 anos de existência.